Eita que esse ano tá voando, né? Já estamos no mês de julho e hoje eu vim contar pra vocês quais foram os meus produtos favoritos do mês de junho. Vamos lá? Gente, vou começar pelos produtos de pele. Tem dois aqui que eu quero mostrar pra vocês. Um deles é esse aqui da linha Renew Hydra da Avon. Ele é um super hidratante noturno pra pele. Ele é bem gelatinoso, bem gel mesmo. E... tem uma luz estranha entrando aqui. Tô ficando cega. E ele não deixa resíduo na pele, não deixa aquela sensação de que a pele tá engordurada. É isso que eu mais gosto nele. Eu passo esse creme sempre antes de dormir, dia sim, dia não. E no dia seguinte eu já vejo a pele bem diferente, com um brilho diferente, bem hidratada, bem revigorada, sabe? Nesse inverno eu tenho triplicado os cuidados com a minha pele, porque eu tenho aquele problema de rachar a parte que é seca. Minha pele é mista, azul naté oleosa e as laterais bem secas. E no inverno eu costumo rachar, fica feia mesmo a pele. Eu tô redobrando o cuidado com a pele e isso aqui tem me ajudado muito na hidratação. Tenho usado também da Avon esse produto da linha Reversalist. Ele é uma antidade, tem proteção solar, é fator 25, não é tão alto, mas já ajuda. É hidratante, tem um cheirinho muito bom, ajuda a disfarçar as linhas, enfim, uma antidade bem legal. Tenho usado durante o dia e pra mim tem dado bem certo. Vamos para a maquiagem. Maquiagem eu tenho só dois produtos, estou uma pessoa mais editada e dois produtos bem baratinhos. Eu coloquei na minha penteadeira mínima esse bronzer aqui de Colossus. Eu recebi esse produto há um tempo da marca e tinha deixado esse produto aqui esquecido. E coloquei na minha penteadeira mínima, mas gente, isso aqui dá um efeito muito lindo, muito lindo na pele. É ele que eu tô usando hoje, ó. Ele tem um tom de marrom frio, mas ele tem umas partículas bem fininhas de brilho dourado. Ele fica muito bonito pra fazer contorno e você pode puxar esse produto um pouquinho pra cima e usá-lo como bronzer também. Eu amei usar esse produto esse mês. Outro produto também baratinho é esse iluminador da Belly Angel, o tal famoso, né? Ele chama Duo Iluminador e Bronzer. Ele tem muitas partículas de brilho champanhe, tá vendo? Ó. E umas partículas de brilho de um ouro envelhecido, digamos assim. Fica muito bonito no meu tom de pele. E como ele tem esse brilho mais misto, você consegue tanto fazer uma iluminaçãozinha mais leve pra o dia, como fazer uma coisa mais potente pra noite. Enfim, gostei muito desse produto, sem contar que é um produto muito barato. Se não me engano, eu paguei aqui em Bajé 12 reais por ele. Mas dependendo de onde você mora, você consegue esse produto bem mais barato. Só queria dizer isso. Vamos então para o item unhas. Dessa vez eu não vou mostrar esmalte, mas sim uma cera para cutículas. Essa cera aqui é da Mistura da Terra, é uma empresa aqui de Bajé. Já fiz alguns trabalhos de comunicação com eles. E essa linha, o Livi tem essa cerinha aqui, é muito cheirosinha, hidrata bem as cutículas, ajuda a fortalecer a unha. Tipo, minhas unhas não estavam crescendo, gente. Assim, dizem que no futuro, assim, se você começar numa rotina bem boa de hidratação das cutículas, você vai conseguir cada vez menos necessidade de removê-las na hora de fazer as unhas. Eu quero chegar nisso. O problema é que eu não tenho muita disciplina, né? Tem dias que eu uso certinho, tem dias que eu esqueço de passar. Mas eu vejo bem a diferença. Quando minhas cutículas estão bem hidratadas, as unhas realmente ficam mais bonitas. E eu acho que elas crescem melhor, assim, crescem mais fortes. Crescem mais rápido e crescem mais fortes. Vamos para batons preferidos? Esse mês estou bem editada, tenho duas cores aqui preferidas pra mostrar pra vocês. Uma delas é essa daqui, é a Chocolate da Contém o Grama. É a única cor que eu tenho dessa marca e eu gostei muito da qualidade desse batom. Ele seca rapidinho, fica muito bonito nos lábios. Tem uma pigmentação muito boa e dura bastante. Então eu gostei muito desse produto. E é um marrom, sabe que eu sou viciada em batom marrom, né? E ele é um marrom bem lindo, bem chocolate, sabe? É linda, linda, linda essa cor e eu tô apaixonada. E a outra cor é o batom Julia, da Bruna Tavares. Essa cor é muito linda. Eu acho que eu consegui chegar no meu nude acinzentado perfeito. Eu tenho alguns batons nesse tom, mas eu acho que nenhum fica tão bonito no meu tom de pele. Porque meu tom de pele já é mais amarelado. É difícil encontrar um acinzentado que fique bonito, sabe? Que valorize o meu tom de pele. E esse aqui eu achei que valorizou super. Eu amei esse batom. Vamos então pra cabelo. Gente, daqui a pouco vai ter vídeo novo mostrando os meus produtos que eu tô usando na minha rotina capilar. Porque muitos que eu mostrei no último vídeo já estão acabando. Eu vou deixar até linkado aqui na bolinha. O meu último vídeo mostrando todos os produtos que eu tenho usado na rotina capilar. E muitos deles acabaram e eu tô colocando outros no lugar. E tem alguns que eu já estou amando. A exemplo dessa máscara capilar da marca Kodi. Eu comprei esse produto aqui na Panvel. Ai, deixa eu ver o cabelo. Eu comprei esse produto aqui na Panvel. E eu tô amando. É uma linha indicada pra cabelo seco e sem brilhos. E ela se encaixa como nutrição no cronograma capilar. É de óleo de argã. Tem um cheiro muito bom. Uma consistência bem boa daquelas bem durinhas. Eu amei esse produto. Eu já mostrei aqui num vídeo o resultado que ele deu no meu cabelo. Eu vou deixar linkado aqui na bolinha. Mas ainda não fiz uma resenha completinha sobre ele. Acho que eu já usei bastante. Já posso fazer. Em breve eu vou soltar aqui uma avaliação completa sobre esse produto. Mas tá dando muito certo. Foi um favoritinho desse mês também. Outro produto de cabelo que eu tenho pra mostrar é esse finalizador aqui da marca Bien. Ele é liberado pra quem faz low pull. A máscara também é liberada pra low pull. Foi esse produto aqui que eu usei pra finalizar o cabelo. Eu tô aqui no meu terceiro day after, eu acho. E eu só usei ele. Só ele pra finalizar. E ele dá um resultado bem lindo no meu cabelo. Ele tem uma consistência de gel. É um gel bem grossinho. Ele ajuda muito a definir o cabelo. Ele deixa o cabelo brilhoso. Ele deixa o cabelo bem soltinho. Bem leve. E segura o cabelo definido por muitos dias. É isso que eu tô amando nesse livinho. O único problema dele é que ele tem apenas 150 gramas. Esse já é o meu segundo pote. E o primeiro eu acho que eu usei quatro vezes e acabou. Ou seja, poderia ter uma coisa maiorzinha, né minha gente? Vamos bem lançar um gigantão desse. Mas é um produto muito bom e que tá dando muito certo no meu cabelo. O próximo item é roupa. E gente, eu não comprei roupa assim mesmo. Eu tenho coisa nova de roupa pra mostrar pra vocês. Que coisa boa, não é mesmo? Porque eu tô naquela fase de dar uma segurada nas compras. Eu ainda tô terminando de separar as roupas que eu vou doar. Pra realmente ver o que que eu preciso comprar. O que que eu preciso de novo pro meu guarda-roupa. Que eu tô naquela onda de ter um guarda-roupa mais inteligente, mais funcional. Já contei essa história pra vocês aqui. Eu vou deixar linkado o vídeo na bolinha. Mas tem uma coisa que eu quero falar pra vocês sobre roupa. Tem acessórios que funcionam tão bem pra mudar completamente a história de um look, sabe? E um acessório que eu tenho usado bastante é a meia-rastão. E investir em acessórios pode ser o truque de styling que você tá precisando. Pra modificar completamente o contexto das roupas que você já tem. E usando essa meia-rastão com as peças que eu já tenho, eu consigo dar um up nessas roupas, sabe? Mudar o astral das peças que eu já tenho e que, digamos, estavam antiquadas. E com a meia-rastão eu consigo colocá-las no contexto atual da moda. Agora o item sapato. O sapato eu tenho um pra mostrar aqui pra vocês. Apesar de ainda estar estudando como é que eu posso utilizar melhor esse acessório. Eu estou apaixonada por esta botinha aqui que é cheia de pelinhos dentro. Gente, isso aqui é muito funcional. Eu sou uma nordestina vivendo no sul do sul do Brasil, sabe? Aqui é muito frio. E eu sinto muito frio nos pés. Eu comprei essa bota que é toda de pelinhos por dentro. É claro que eu ainda me sinto com o pé da Mônica usando essa botinha. Eu tenho que estudar jeitos estilosos de usar essa botinha. Mas eu estou apaixonada por ela pela funcionalidade. Eu acho que um caminho pra minha descoberta de mim mesma aqui no meu mundo da moda é buscar peças que sejam bem funcionais. E essa daqui é super funcional. Eu só tenho que fazer ela ficar bonita sendo funcional. No item decoração eu também estou na temática do inverno. O meu item preferido de decoração desse mês foi uma manta que eu comprei no supermercado aqui. Pra quem é de Bajé eu comprei no Peruso. E custou menos de R$30. É uma manta com estampa chevron. Ela é super quentinha e muito estilosa. Além de dar uma cara bem linda ao meu safazinho. Ela ainda é super funcional. Me deixa super quentinha nessas noites tão frias que tem feito por aqui. Eu estou apaixonada por ela. Foi meu item de decoração favorito. O item 9 é livro. E finalmente eu posso indicar pra vocês. Mais um livro de Rafael Montes. Esse é o segundo que eu leio dele. É Jantar Secreto. É também um livro de suspense e terror. Conta a história de quatro amigos que vão morar no Rio de Janeiro. E eles se veem enrolados pra pagar o aluguel. Enfim, não conseguem emprego. O país está em crise. E eles têm uma ideia mirabolante de promover jantares secretos. Com, digamos, um tipo de comida muito exótica. E isso os leva a cometer alguns crimes e desconfiar um dos outros. E a história vai crescendo e ficou uma coisa muito bizarra. Gente, eu amei esse livro. E se você for meio cabeça fraca como eu, vai ficar repensando o fato de comer carne de animal depois de ler esse livro. Mas se você não for cabeça fraca, for uma pessoa de mente forte, você vai ficar com raiva do teor meio vegetariano que tem nessas lições de vida que ele vai dando através dessa história de terror. Enfim. Mas eu amei o livro. A história é muito legal. O final é muito surpreendente. Eu nunca imaginei o que estava por trás daquilo tudo. E recomendo. Gente, o item 10 seria a série que eu amei. Mas eu não tenho nenhuma série nova pra indicar pra vocês. Eu me apeguei de novo a How I Met Your Mother. E fiquei assistindo só essa série. Não tenho nenhuma pra indicar pra vocês. Então, neste último item, eu vou pedir indicações. Me indiquem séries novas que vocês estão vendo e estão gostando pra eu começar a assistir. Então, esses foram meus favoritos do mês. Me deixem aqui também suas dicas. Quais foram suas coisinhas favoritas do mês de junho? Me deixem dicas que eu também quero saber. Tá bem? Se gostaram do vídeo, não esqueçam do meu joinha. Me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva aqui. Se inscreva aqui, porque a gente está vindo sempre com várias ideias, dicas, truques, novidades. Tá bem? Um super beijo e te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!